Diz o anedotário popular que, regra geral, as mulheres se casam, clamando obrigado, meu Deus, por este momento mágico e especial. Os homens ficam no estilo, ai meu Deus, me dê forças. Brincadeiras à parte, os festejos e o clima do matrimônio ainda exercem uma belíssima influência nas famílias brasileiras. É uma bênção, uma tradição que deve ser preservada. Mas olho no olho, não se deixe enganar por espertalhões que utilizam a oportunidade para tirar proveito e enganar vendendo gato por lebre. Em Goiânia, tem um grupeiro desonesto envolvendo mestres de cerimônia, fotógrafos e outros pseudo-profissionais que prometem tudo num contrato para cumprir pouco ou não cumprir quase nada. O conselho é o seguinte, indague, pesquise e não acredite em tudo o que prometem. Os golpes nessa área têm sido mais constantes do que se imagina.